Música Fazer esse trajeto aqui hoje no serviço, hoje eu tô com o meu olhinho aqui em Mili. Outro dia eu fui reto aqui pela Boar, que hoje em dia eu vou dobrar, que vai pela Azul da Aranha. Também é uma das ruas relevantes da cidade de Montenegro, assim, mais movimentadinha e tal. Mas aqui já é o final dela, a parte mais movimentada fica lá pra trás, que é o centro. Aqui na frente, vou fazer um esquema e ver se aparece ali na frente, tem o top center, aqui onde é o meu escritório. Top center é um lugar muito bom, tem umas salinhas boas, pequenas e baratas, assim, esse tamanho ideal pra escritório. Aqui na frente tem a Estação Cultura, do outro lado, aqui no lado esquerdo, a Estação Cultura, que é a Estação de Trem de Montenegro, né? E aí ela foi reformada, né? Restaurada toda com um objetivo cultural. E aí tem shows e coisas ali, né? Às vezes as pessoas se reúnem, eles vão tomar chimarrão mesmo, sabe? E aí é isso aí, vamos... Mais um dia de prefeitura aí, de trabalho. Tomara que a câmera não tenha ficado muito errada aí. Então, esse aqui é o trajeto da Oswaldo Aranha. No outro vídeo que eu tô indo pra prefeitura, onde eu trabalho de manhã, eu coloquei o nome do vídeo de nascer do sol na estrada e eu fui daí por outro caminho, né? Esse aqui agora eu vou sair direto ali na última rota, ali que vai pra parecia, né? Não vou passar na frente da polícia ali e nem pegar o arco de marcedo, que é aquela outra rua, né? Essa rua Oswaldo Aranha aqui, na verdade, quando chove muito, às vezes ela dá umas alagada aqui e fica tudo embarreado. Por isso que eu fui pela aquela outra, naquele momento, lá que eu fiz aquele outro vídeo. E hoje eu vim por aqui pra mostrar um lugar diferente, assim, né? Essa Oswaldo Aranha aqui, ela corta boa parte do município aqui, né? Ela vem lá do morro, lá atrás, do Morro da Antena, que aparece alguns vídeos meus. E ela termina lá no... na estradinha que vai me aparecer, né? Só que também vou te contar, né? Quebra-mola não falta, né? Bastante. Bastante quebra-mola. Ó, nascer do sol, a gente vai pegar de novo aqui agora por outra parte da cidade, né? Ó, nascer do sol, a gente vai pegar de novo aqui. Ó, nascer do sol aqui. Tá aí, ó. Ó, vai pegar de novo aqui. Ó, vamos lá. Ó, vai pegar um nome da senhora. Ó, vai pegar de novo aqui. E é isso aí então né pessoal, essa rua aqui agora ó, é o mesmo lugar então que eu cheguei na outra vez vindo pela RS né, agora eu peguei vindo por dentro da cidade mesmo né, não peguei a RS, agora sim né, eu tô entrando na RS 124, que é a Strata que liga Montenegro aparecia aqui nesse trecho aqui né. E é isso aí pessoal, vou dar um somzinho aí, vou tirar um somzinho e as imagens da Strata aí, pra não ficar chato meu rapinho, a primeira coisa eu vou falando. E aí 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 A gente começou parecendo o ovo, a gente fez isso, né? Já é parecido, já amareciam de parecer o ovo. A gente fez isso, né? 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 E aqui já estamos entrando, vamos ver na parte mais central do município, que eu sempre a gente fez isso. A gente fez isso, né? 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 E é isso aí? Já era, né? Já era, cheguei, vou ter que trabalhar. O pôr do sol tava bonito, mas... O nascer do sol, na verdade, tava bonito. Agora tem uma linda pilha de processos ali pra resolver, tudo do município. Mas é isso aí, né? Mas é isso aí, né? Faz parte. E deu. Tchau, tchau.